Manhã de terça-feira um acidente foi registrado aqui na rua Terezinha Cora Garbim com a avenida São Paulo. A condutora de uma moto acabou invadindo a preferencial da caminhonete que estava na rua Terezinha Cora Garbim. A caminhonete subia sentido a serra. Já a condutora da moto vinha sentido rodoviária ao bairro São Cristóvão aqui em Pontes de Lacerda quando ela invadiu a preferencial. A mulher foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital Vale do Guaporé com algumas escoriações. Tanto a caminhonete ficou ali com danos materiais quanto a moto também ficou com a frente ali danificada. Para você que nos acompanha recomendamos sempre a internet da Super Soft Informática. Queremos agradecer também o apoio da Cell Center Celulares. As imagens são dele, João Paulo e Nailton Alves para o Canal Diário. O tempo todo com você! A CIDADE NO BRASIL